Olá galera, beleza? Eu sou a Afnerdorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Black. Estou jogando Black no emulador de Playstation 2, o PCSX2. E vamos para a missão 5, né? Tivulis Asylum. Bom, a partir dessa parte aqui, galera, vocês vão perceber uma melhora aí na renderização aqui de Black, ok? O que é bom dizer sobre você? Você é um lixo. Quando Lennox surgiu depois do Cairo, os rumores surgiram como um vírus. A divisão tentou manter isso em cima de mãos, mas eles não conseguem. Como você se conectou com a 7ª Wave? Você vê, depois do Miami, a minha equipe foi ensinada para ele sair. Na época, não sabemos que era Lennox. Isso tudo se tornou em seguida. Nós nunca sabíamos se o objetivo realmente era ele ou não. Sim, ele era bom. Na cidade de Kuwait, em Tokio. A quase teve a shot em Kandahar. Ele veio perto algumas vezes, mas sempre teve a jumpa em nós. O S4 finalmente levou ele em northern Pakistan. Ele está escondido em algum válido. O que é o seu take no serjean, Keller? O que é o cara? Ele é f***ing out of control. Você, o cara não sabe o significado de desigualdade de coletoridade. Nós vamos ter o caso da Valencia. Não há nada para dizer. Nosso equipos foi ensinado para ele sair. A opção foi simples. Fim, fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim. Valencia é um dos quatro grandes ataques. A 7ª Wave boss. Ele escapou do time do Charlie, então nós nos enviamos para ele entrar. Intel reportou que ele estava escondendo em um antigo. Asylum. Agora a Glock, mano, nesse jogo tá top demais. Bom, a gente tem que localizar 5 Blackmail, 5 Inteligência, Intel, 1 Recon e 1 Armamento. Tem uma M16, eu acho, dessa missão aqui. Aqui eu acho que é o lugar que mais vai dar uma queda de FPS, galera, aí na missão. Tira no cara, não. Meu, o poder de fogo da Glock tá ótimo, mano, nesse jogo aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, ainda bem que eu não atirou outra. Aí. Caralho. O travamento atrapalha um pouco. Pode MP5 então. Caralho. 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 Acho que aqui dentro tem uma inteligência Isso aqui é meio bugado de entrar Oh, derruba o cara, meu Deixaria intimidar vocês, não? Não, 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 não. olha aqui já cheguei muito top MP5 ferrou hein quase morri o cara acertou em cheio o missile em mim o 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 que droga o 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 covarde covarde não toma aqui ó o 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 todo acho que sim só pra conferir isso aí beleza então o 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